Ahoi! Eu sou Mônica de Faria, também conhecida como piromante em alguns lugares e eu sou editora, diagramadora, diretora de arte e de projeto do Tordesilhas, o sino desconhecido, apelidado carinhosamente de Todd. Então o Todd está em fase adiantada de diagramação. Eu espero até dia 24 de outubro finalizar um escopo grande na maior parte do projeto. Ele está em previsão de aproximadamente 100 páginas, talvez um pouquinho mais do que isso, contando então com elementos pré-textuais e pós-textuais. Daí vou enviar para essa primeira revisão até que volte e esperar o final do financiamento coletivo para colocar o nome lindo de vocês apoiadores para depois poder fechar e enviar para a gráfica e termos o nosso livro lindo e maravilhoso. Enquanto isso, enquanto eu não posso fechar realmente o livro antes do financiamento coletivo, eu vou ficar diagramando então as recompensas e os extras, diagramando e escrevendo algumas delas também. Fora isso então eu espero que vocês gostem do projeto, que apoiem o projeto e venham conosco nesse barquinho explorar e conhecer o ensino desconhecido. Fiquem em casa, lavem as mãos, joguem online por enquanto, né? Pelo menos. E é isso aí.